Vamos lá, Caio Souza agora. Navarra vai lá, Caio. Olha a concentração do Caio, hein? Que beleza, esse giro é um movimento maravilhoso. Olha aí o Kovac se pegou, muito bem. Mais uma largada agora. Vai. E o Kovac se estendido, que lindo. Os ginastas brasileiros fazendo muitas largadas, largadas difíceis. Estão se aproximando aí dos atletas que têm nível altíssimo na barra. Esses movimentos são difíceis, olha, fez ali mais um guínger. Está botando muita dificuldade na série e com uma excepção correta. Duper. Que beleza. Caio Souza.